Salve, salve, família Pertestarte! Estamos de volta com Hello Neighbor! Novamente capturados. Gente, vocês lembram, né, que o vizinho... Olha, vocês estão ouvindo, né? A treta que está dando aqui. Nossa. Essa porra é a técnica que a gente abre. Olha, eu estou sem nenhum item. O vizinho capturou a gente de novo aqui. Como vocês podem ver, tudo isso aqui é de enfeite, né? Agora nós somos prisioneiros. Não posso pegar nada, não posso pegar vela. Podia pelo menos pegar uma vela, né? Nós temos aqui a vela. A cama desarrumada. Ah, quebrou. Abriu. Nossa. Ué. Nossa, quanta coisa. Olha a boneca. Nossa. Olha, eu estou descalçando aqui. Nossa, ele tirou o seu tênis. Até o meu tênis eu perdi, gente. O que tem aqui? Não dá para entrar. Só um lugarzinho sinistro, viu? Olha, dá para você entrar na tabulação. É, dá. Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada aqui. O que é isso, ervilha? Parece um pote de comida. É, alguém come muito mal aqui. Bom, estamos de volta. Esse aqui é o porão do vizinho. Acho que já ouviu o barulho. Logo logo o vizinho vai se ligar. Nossa, aí entra na tabulação logo. Vamos embora, vamos vazar. Nossa, que discreto. Tchau, é benço. Discreto, igual o Daniel. É, igualzinho. Igualzinho. Nossa. Não tem nada não. Vamos embora. Nossa, que escuro. Super escuro. Aí. Ah, isso vai sair lá no jardim. Estou meio ralado, como vocês podem ver. Nossa, você está arrebentado. Ah, foi um arregaço isso aqui. Parece eu em casa, quando não tem vizinho. Peguei uma latinha aqui. Nossa, olha o que o vizinho fez na casa, gente. Caraca, olha o tamanho. Olha o muro que o cara botou. E olha a construção, a mega construção que esse cara fez. Que coisa impressionante, coisa absurda. O vizinho não vai deixar ela ficar dando sopa aqui por muito tempo. Então a gente vai ter que descobrir o que tem que fazer. Nossa, ele está ali. Ah, já vai te pegar de novo. Não, me escondi. Ah, o homem disse que eu já vou ter que entrar nessa maldita casa de novo. É, vai entrar por onde? Eita. O que é isso? Um binóculo? É, binóculo. É um binóculo. Olha que da hora. Isso aqui é bastante útil. Vou ter que achar uma brecha aqui. Vou apagar a luz do vizinho? Não sei. Pronto. Uou! Ei! Sabia que não ia zoar muito tempo ali. Já escureceu. Estou de meia. Vamos entrar. Agora é chato. A casa está tudo diferente, gente. Está diferente mesmo. O vizinho fez uma baita reforma aqui na casa. Opa! Eu preciso que eu fiz uma reforma rápida, viu? É. Quando eu fiz aqui, pelo amor de Deus. O cara pegou financiamento rápido da caixa. É, ultra rápido. Não é porque. Vai reformar a sua casa. O que eu fiz aqui? Vamos aqui. É a sala. Cozinha. Uma chave inglesa. Pega isso aí, cara. Pega! Ai! Pega! Ai, deixa eu tirar o binóculo. Pega, moleque! Ah! Olha que moleque burro. Guarda esse binóculo e pega essa chave. É, daqui. Daqui a chave. Nossa, mas é muito esperto. Isso! Peguei a grufa. Tá, eu não sei o que você vai fazer com ela. Eu nem sei o que eu estava querendo. Tanto que você pegasse. É item. Deve ser alguma coisa. Olha! Taca fogo na casa do vizinho. A gente resolve o problema. Parece que esse jogo tem vários finais, né? Uaah! Ei! Será que você vai ficar com a chave, pelo menos? Ai, ai, ai. Sim. Tô com a chave. Agora o que você vai fazer com ela? Não faço ideia, né? Dá pra usar isso aqui? Pois é, era uma boa, hein? É, era uma ótima. Isso aqui é uma escada, né, gente? É, aí é que deve estar. Não, não é pra jogar a chave. É pra usar a chave. Ô, espertão. Devolve as minhas beijas. Ele tá usando as minhas beijas. Ai, meu Deus. Devolve aí, moço. É, eu tô com o filho no pé, pô. Ah, uma escada aí, ó. Ah, não. De novo, esse modificio vizinho. Vai, 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 vai. Vai embora! O vizinho puxou meu pé. Puxou? Puxou, não é possível, o quê? Pra ele me pegar daquela altura. Pessoal, pode ter puxado meu pé. Ah, seja discreto, cara. É, de preferência, né? Seja discreto. Isso aqui dá pra abrir. Aqui, ó. Olha! Nossa! Aí sim, hein, galera. Uma porta aqui. Vai tá trancada. Não, tá. Tá aberto. Feche, 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 feche. Sobe, sobe. Vou subir. Nossa! Acho que é melhor pro outro lado. Não pedi isso que você conseguiu subir. Meu Deus do céu! Nossa, o que o vizinho tá fazendo aqui? Que casa gigantesca é essa, meu? O vizinho tá fazendo puxadíssimo. Nossa! Olha, gente, essa é a caixa d'água do vizinho? Não é uma piscina? Que diabos é isso aqui? Deixa eu ver lá. Olha isso! É a caixa d'água? Isso mata. Tem um... Uma pá. Crede. Eu vou voltar lá, tá interessante. Lógico. Lógico que você vai voltar lá. De maneira discreta. É, de preferência. Fecha a porta aqui pra... Esconder os traços de que eu estive aqui. É, não entra aí, tá? De preferência, não. Bom, aqui é fim da linha. Só se eu achar um barco. Isso é a porta aqui. Não, não adianta. Isso mata, não. Como assim? Um barco? O cara... Não, eu ia ver se a porta funcionava de barco. Era isso que eu tava querendo descobrir. Se a porta tinha como funcionar de barco. Pelo jeito, não. E aquele interruptor? Será que também, além de desligar a luz, não desligava aquilo lá? Pode ser, vamos tentar. Desliguei. A gente tenta. Opa. Sai pra lá. Ah, vira. Ah, vira. Não importa. Que coisa aí. Tem. Uma lareira. Ai, que perícia. De skin. O que é isso? É um livro do Harry Potter. Essa aqui tá trancada. Você vai ter que nadar na caixa d'água mesmo. É, deve ser. Você não tem mais aquele ima da hora? Não. Aquele ima quebrava um galho, viu? A lanterna. Pega aí. Ah. Tá, mas e aí? Tem um tubarão, olha. Olha, tem um tubarão, meu. É por isso que você não consegue subir aqui. O vizinho queria tubarão. Meu Deus do céu. Pelo amor de Deus, que cara doente. Ah, não. Não, nada. Que desgraçado doente esse vizinho, cara. O que vai fazer com esse tubarão? Eu não sei, mas que tipo de pessoa imbecil cria um tubarão dentro de casa? É, mas é mais fácil até a quarta. Oh, caramba. Mas isso, já tem um tubarão ali. Aqui é a escada, não foi? Olha o vizinho, já desconfortou. Ah, é, a escada. O vizinho tá atrás de mim. Ah, vai nadar com o seu tubarão lá. Ah, vizinho, você é doente, cara. Sai fora. Tá, o que vai fazer com esse tubarão? Pronto, sumiu do impalso. Ah, agora ele pegou. Joga as coisas nele. Ah, maldito vizinho. Esse é o horroroso. Ogro. Vamos ver o que mais dá pra gente fuçar aqui. Bom, acho que lá em cima não vai ter alternativa. É, não, não. Não por enquanto. A gente tinha que... Oh, caramba, o vizinho lá de manterra, gente. Já que ele tá aqui de fora, vamos entrar. Será que é pra entrar ou é aquelas partes diferentes? A câmera, tem que desligar a luz aqui. Cortar a luz da casa. Pronto. O que eu vou fazer com a sua câmera, vizinho? Já sabe, né? Tô aí correndo me esconder. Hã. Esquistei. Olha a armadilha de urso. Deixa eu pegar lá. Deixa eu pegar essa planta, olha. Pô, quebrei? Acho que não, né? O vizinho doente, cara. Vizinho louco. Que cara, xarope. E aí, não faz nada com esses trecos aí, não, menina? Acho que não. Isso aqui podia servir pra drenar a água, né? E você coloca uma caixa aí. É, pode escrever, pode escrever. Ai, caramba. Se você colocar uma caixa. Se você colocar uma caixa. Opa, o vizinho me pegou. Eu tô numa bad trip aqui, ó. Cenas do que aconteceu. Hum, são parques de diversões? É. Hã? Olha, dá pra andar isso aqui? Dá. Olha aí, gente. Nossa. Quem que falou que tava sonhando de jogo? A Rita, Rita. Rita Cássia. A Rita, é verdade, Rita. Tá gostando? Olha aí, Rita. Meu Deus. Bizarra. Isso é totalmente surreal. Parece sonho mesmo. Nada faz sentido com nada. Que coisa mais louca. Absurdo. O que? Tá chorando? É. Caramba. Agora deve ter uma quedona. Aquelas quedas de montanha-russa. Presta atenção aí. Por que presta atenção aí? Porque deve acontecer um evento sinistro. Caramba. Alguma coisa vai acontecer nessa queda. O jogo tá focando muito nesse suspense. Tá subindo, tá subindo, tá subindo, tá subindo. O... 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 Credo. Quem foi que morreu aqui? Credo. Olha. Credo. Vamos especular. O vizinho tem uma filha que morreu num parque de diversões. Pode ser. Qual é a verdade? E ele guardava o corpo da esposa e ele guardava o corpo da esposa? Qual é a verdade? Não sei. Não sei. Eu quero que você põe uma caixa lá e... Ah, é. Pode escrever. Mas antes eu preciso saber onde... Ah, caralho. Pronto, você já vai botar. Já me tomou tomate, é. Hum, tá ótimo. Vai precisar drenar aquilo lá. Esse maldito vizinho nem pra dormir. Mas é aí que eu te pergunto. Onde estão as caixas? Ah, olha ele aí de novo. Ali, ó. Tinha uma ali, ó. Já vi, ó. O vizinho vai ter que despistar. Não vai sair nenhum encalço. Aí é uma caixa ali. Aqui. É. Vai por trás. Alguém tem um sonífero pra colocar aí na... Na caixa do vizinho? Acho que já passou. Acho que você vai ter que tomar de papelão. Ô, cara. Tá bom. Talvez eu consiga girar aqui. A chave de fundo. Mas acho que não tá girando. Será? Não. Precisaria de mais uma caixa. Ali. Gente. Mistério. Mistérios da meia-noite. Não me contem, tá? É. Eu não quero spoilers. E agora? Será que já dá? Ah, eu espero ver. Não. Eu pergunto aqui não acontece nada. Mais uma caixa. Se bem que a gente nem sabe se é isso mesmo. É. Então a gente tá explorando. Não era isso que eu queria. Nossa. Isso aqui não tem firmeza nenhuma. É, tem que ser só isso de papelão, viu? Acho que essa de madeira aí não... Eu uso duas de madeira. Tem mais uma aqui. A gente nem sabe se é isso, tá gente? É. A gente tá realmente descobrindo o jogo. Vai no lugar certo a preferência. Uma em cima da outra. Porque se você colocou uma do lado da outra. É que não vai dar certo mesmo. Exato. Agora... Hum, parece mais estável. Deixa eu colocar essa aqui. Não, assim. Se você der, vai dar assim. Não vai conseguir nem subir isso. Vai. Ah, tá quase. Aí. Ah, se der pra mexer, é agora. E agora você jogou ela fora. Vai dar menos ainda. Cadê a minha chave, beleza? Você jogou no chão. Ah, que bacana. Espero que ela não tenha caído pro outro lado. É, olha lá. Aonde? Não, jogou mesmo. É, eu joguei. Achei que você tinha visto. Não. Beleza. Vamos trocar o jeito que dá. Uma lupa. Não, uma panela. Deixa eu testar contra o aumento da gasolina. E aí com a chave de firme? Aí, ó. Ou até com a mão mesmo. É, acho que com a mão dá. Não é possível. Às vezes aí você treina lá a água do tubarão. Exato. Gente, esse jogo vai ficando cada vez mais louco. Não dá pra drenar. Não, por enquanto. Não, você não tá numa altura boa também. É, deixa eu botar. Mas acho que não vai pra cá. Só vai até aqui. Não, eu não consigo interagir. Ah, agora foi ó. Você tá com um binóculo na mão, filho. Olha o barulho. É isso mesmo. Ah, pode escrever. Tá com barulho de água. Olha lá. Pode escrever, pode escrever. Vai, vai. Ah, não. Era o outro. Eu ouvi barulho de água. Pode escrever. Olha o urso. Melhor a terra. Gente, esse jogo é muito louco. É totalmente louco. Não, não drenou, não. Ué? Mas tava com barulho de água. Tava. Tenta voltar lá. Ver o que acontece. Às vezes ele já ligou até novo, né? Escapei. Por enquanto. É um cadeado vermelho aqui, tá vendo? Dá pra sair por aqui. Tem que achar a chave de novo. É. Vai, ó. Barulho de água. É isso. O quê? Agora acho que drenou. Vamos ver. Mas aquela hora também tava com barulho. Não, mas não tinha ficado nessa posição. Não é nessa, não é nessa, não é nessa. É, tô saindo. É algo misterioso. Ah! Que susto. Pegou. Droga. Vamos tentar mais um pouco aqui. Agora, mais uma vez, eu quero saber o que aconteceu. Deixa eu ver se o negócio tá na posição. Putz. E agora pra gente se livrar desse maldito vizinho? Então, alguém falou que dá pra jogar as coisas, né? Ah, é verdade. Você joga alguma coisa nele. E ele... Aproveita, baixa o negócio e sabe lá. Opa, sai, sai, sai da magia. Agora vai de atalho, já achou. Se é que é aquilo, né? Se é que é. É, se... Não. Essa porcaria com o que eu achei. E com o tubarão. Quem é que não tem o tubarão? É, então. Ele cria pra comer peixe fresquinho. Meu Deus! Cara chato! Não é aí. Aqui tá doendo o jeito que a gente pôs. Vou ter que tentar entrar na casa dele e ver se tá com uma diferença. Tem que jogar as coisas nele. Sim. Ó. Nossa, mas por que a câmera continua ligada? Eu joguei na câmera, mas não adiantou. Oh, meu Deus! É, é muito suspense? É. Bom. É isso aí, galera. Vamos segurar o suspense aqui. A gente vai precisar de dica aqui. Porque, ó. O negócio tá difícil. É. Tem tudo pra se fazer aqui. Sim. E eu não sei por onde começar. Então, se vocês sabem, galera. Queria dar uma luz pra gente aí? Dá uma ajudinha. Sem muitos spoilers. É, exato. Deixa aí nos comentários. Se você gostou, não esqueça de deixar aquela curtidinha. Comente. Inscreva-se no canal, caso você não seja inscrito. Compartilha o vídeo. E adiciona os favoritos. Deixa um abração pra vocês. E até o próximo vídeo de Hello Neighbor, galera. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.